Fala aí moçada do YouTube, tô com mais vídeo pro canal e hoje eu tô ensinando vocês a como tá baixando e instalando o jogo Die, pessoal, o jogo Die of Fiend e Fami, versão 2.4.6.5, pessoal. Essa versão atualizada do jogo de 2017, hoje eu tô trazendo a vocês o tutorial de como tá baixando e instalando e também, pessoal, esse jogo pesa, deixa eu ver quantos gigas ele pesa, se eu me lembro, pesa só 2 gigas, pessoal, pra você baixar, 3 gigas e 80, pessoal, mas o jogo é super foda mesmo, pessoal, e o único problema que esse jogo tem era pra funcionar online, quando você pede o multiplayer, aparece a lista dos servidores pra você entrar, mas quando você vai entrar, aparece um erro lá e não entra no jogo online, mas você pode tentar isso, se o seu computador funcionar, vocês deixem aí no comentário, pessoal, mas também funciona o modo singleplay do jogo normal, pessoal, se o seu online funcionar aí, vocês deixem aí nos comentários, e vamos lá pro tutorial. O primeiro que vocês vão fazer é baixar o RAR do jogo aqui, pessoal, e eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, aí vocês vão extrair, pessoal, esse RAR, extrai aqui, vou precisar do programa 1 RAR, só o programa 1 RAR e torne, já depois que vocês extrair, pessoal, vai tirar essa pasta, nessa pasta aqui, vocês vão recortar aqui, pessoal, vocês vão dar o botão direto em cima dela, recorta, recorta, vem meu computador, Windows C, aqui o programa x86, e aqui dentro, pessoal, vocês vão colar a pasta do jogo, continua, aí depois você abre a pasta, pessoal, e aqui dentro vai conter todos esses arquivos, mas antes, pessoal, vem nessa pasta como o Redist, vem em DirectX, Junho, 2010, e vocês vão descer tudo aqui, pessoal, vou descer, e aqui nesse DX Setup, pessoal, vocês vão usar o botão ele como administrador, e instalar, pessoal, se você não instalar, com certeza, esse seu DirectX não tiver atualizado, o jogo não vai funcionar, instala o DirectX, no meu caso já tem atualizado, já, aí depois você vai vir no V Redist, Junho, 2010, Instala esses dois aqui, pessoal, um por um, instala esse, depois esse, aí depois, vem em 2013, instala esse e esse também, executando como administrador, aí depois vem no 2015, e instala os dois também, pessoal, sempre executando como administrador, pronto, aí depois você instala tudo, pessoal, agora, e não sei, eu não vou vir nesse detalhe aqui não, porque esse detalhe não vai funcionar um jogo, você fica vir nesse Launcher, envia o aparelho de trabalho, pessoal, enviou, de boa, agora, como aqui, coloquei direito em cima dele, pessoal, propriedades, vem aqui, copia o nome do jogo, vem em geral, cola o nome, apaga esse spotinho aqui, pronto, vem compatibilidade, marca o topo, executa esse programa com o administrador, pessoal, aplique, dá um OK, pronto, pessoal, você pode estar abrindo esse jogo, aí que vai estar funcionando sem nenhum erro, pessoal, o único erro que vai estar no Multiplay lá, pessoal, e o jogo, aparecem as listas dos servidores lá, para você entrar, mas o jogo não funciona, pessoal, não funciona online, mas o jogo, se completar, está funcionando normal aí, pessoal, sem nenhum erro nenhum, e valeu, pessoal, para ter assistido o vídeo até aqui, e já deixa o like, e se inscreve no canal, se você não for inscrito, valeu, e até a próxima, fui, pessoal, tchau, tchau.